Mulher viraliza ao encontrar camundongo morto em pão de forma na África do Sul. Aromutuka Notícias Uma mulher na África do Sul passou por uma experiência angustiante ao encontrar pedaços de um rato morto dentro de um pão que ela já havia consumido parcialmente. Num bulelo, Mukuna, de Durban, só notou o roedor depois de já ter comido parte da fatia. O incidente ocorreu enquanto preparava torradas para o café da manhã. O vídeo que Num bulelo compartilhou nas redes sociais rapidamente se espalhou com mais de um milhão de visualizações. As imagens mostram o rato dividido em duas partes com pelos, vísceras e calda indivisíveis misturados ao pão. Eu tirei o pão da geladeira para fazer torrada e percebi algo nojento e assustador, relatou a mulher em entrevista ao jornal local. Inicialmente ela pensou que poderia ser outra coisa, mas após enviar fotos para amigos foi alertada de que aquilo era de fato um rato. A descoberta deixou Num bulelo traumatizado e sua publicação recebeu uma onda de comentários de solidariedade e revolta. O pão em questão foi comprado em uma loja local e após a descoberta, Num bulelo retornou ao estabelecimento para reclamar. Lá, foi orientada a entrar em contato com a PepsiCo South Africa, distribuidora da Sasko. Posteriormente, um representante da empresa entrou em contato com a consumidora, Cornel Vermeulen, da PepsiCo South Africa e declarou ao site E.O.L. que o caso é tratado como um incidente isolado. Segundo ele, amostras do pão foram recolhidas para análise e uma investigação interna foi iniciada para apurar como o rato poderia ter sido incluído no processo de produção. É possível que o rato tenha sido fatiado junto com o pão na fábrica sem que ninguém notasse, sugeriu Num bulelo em entrevista ao jornal The Sun. A mulher descreveu a situação como traumática e repugnante, ressaltando que continua lidando com as consequências psicológicas do ocorrido. E você, gostaria de comer um pão com carne?